Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo, Dicas Capuchon. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a grande conjunção que vai acontecer no dia 21 de dezembro de 2020. Então, a grande conjunção é onde os planetas Júpiter, que é o planeta maior do nosso sistema solar, o planeta do crescimento, da expansão, da boa sorte, e Saturno, que é o planeta das regras, da regularidade, da estrutura. Então, Júpiter e Saturno, dois superpoderes se juntando, se unindo, formando uma energia só no signo de Aquarius. Aquarius é aquele que é humanitário, que rege tecnologias, que rege ciência. Então, este é um evento muito poderoso, um dos eventos mais poderosos que acontece em 2020, porque ele dá um sinal no céu, é como se fosse uma estrela de Davi no céu, visível, para iluminar a humanidade, né? Ou seja, a partir desse momento, muitos astrólogos falam que a idade de Aquarius começa nesse dia, tem gente que fala que vai começar depois, e tem gente que já fala que já começou. Eu acredito que sim, esse evento é um evento simbólico para a nova era de Aquarius, a era do humanitarismo, onde que nós vamos nos dar mais consciência, né? Onde que nós vamos ser mais iluminados, é como se fosse uma estrela... Ai, tô com a gatinha aqui! Ela quer aparecer na câmera, que linda! Então, é um evento que vai dar um novo rumo à humanidade, vai dar uma nova direção, né? Eu acredito muito que esse evento vai fazer com que a gente comece a erradicar a pobreza no planeta, a miséria, e principalmente a miséria espiritual, né? Então, nós vamos ser mais ampliados, né? Pela energia do divino, para que o ser humano siga essa estrada, né? De bondade, de lealdade e de honra, honrar a natureza, honrar o nosso corpo, honrar quem somos, né? Eu acho que é um evento muito bonito para que nós possamos honrar a nossa singularidade, né? O aquariano, ele é muito singular. O aquariano é aquele que é diferente, então honrar as nossas diferenças. Às vezes você se acha que você é muito alta, ou você fala muito alto, ou você é diferente, ou você se comporta de uma maneira diferente. Então, esse evento traz com que nós nos aceitamos, né? Como somos, pelo nosso corpo, pelas nossas emoções. Nos aceitamos completamente, porque somos divinos, né? Aos olhos de Deus, todos somos iguais. Então, o evento que traz ao ser humano, ei, que traz ao ser humano a nossa igualdade, né? Então, por exemplo, a gatinha, ela é importante, né? Tudo, ao olhar da criação, é importante, né? Então, assim, nós estamos também nesse momento de elevar o outro, elevar o outro ser humano, né? Então, assim, a pessoa que mora na rua, ela é tão importante como o presidente. Então, assim, nos olhos de Deus não tem diferença, né? Então, assim, nós temos que nos honrar e ter essa convicção que somos todos iguais. Não importa a sua conta poupança, não importa o que você faz na vida, né? Se você não faz nada, se você faz tudo, se você é alto, se você é baixo, não importa. Somos todos iguais, somos todos muito importantes, né? Então, é um evento de grande importância, são dois planetas poderosíssimos nos dando essa direção nessa era de aquários, que é a era de uma nova terra, né? Uma nova terra cheia de carinho, cheia de amor, amor incondicional. Não vamos mais ficar com sentimentos egocêntricos, narcisistas, né? Onde que só quero fazer o bem para mim mesmo, para ter lucros, não. Vamos abraçar o ser humano, vamos abraçar uns aos outros, vamos abraçar a natureza, dar carinho à natureza, dar carinho à terra, né? Respeitar os animais, respeitar o nosso corpo, respeitar o nosso sentimento, o nosso amor. Então, gente, é um dia de muita magia. É como se fosse, assim, quando Jesus nasceu há anos atrás, né? Onde teve a estrela guiando os pastorzinhos, os reis magos. É um evento similar, né? Um evento muito raro de acontecer, né? Esses dois superplanetas no signo de aquários demoram 200 anos ou mais para isso acontecer. Então, assim, pegue esse dia para ser essa estrela, né? Eu quero que você pegue esse exemplo da estrela para você ser a estrela, para você iluminar as pessoas, para você ser carinhoso com as pessoas, honrar as pessoas, né? Ajudar, gente. Nós temos que ajudar as pessoas nesse momento, ajudar as pessoas que têm menos, ajudar as pessoas que estão sofrendo, né? Por exemplo, se você ajudar um amigo gostando no Instagram, dando uma curtida no LinkedIn, ou até esse vídeo mesmo que eu estou fazendo, né? Fazer um comentário, isso é tão bonito, né? Se a gente puder ajudar as pessoas fisicamente, ou nas redes sociais, ou dando, por exemplo, uma doação para uma instituição de caridade, né? Então, assim, não importa, né? Ela quer muito carinho hoje, né, meu amor? Eu vou te dar muito carinho, porque essa que é a energia que nós vamos ter hoje, nesse dia 21, para abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes para o amor, para o carinho, para a união. Então, honre a você mesmo, honre a sua singularidade, né? E honre o planeta, honre a Deus, o divino. É um dia de muita luz, né? Então, é isso que eu desejo, que você ilumine as pessoas, ilumine o caminho das pessoas, ilumine a sua família, ilumine o seu ambiente de trabalho, ilumine os seus amigos, né? E até os inimigos também. É o momento da gente não ter inimigos mais, é o momento da gente parar com as rivalidades, é o momento da gente julgar as pessoas, criticar isso tudo, né? Daqui a uns anos, não vai ter mais, a gente não vai julgar as pessoas, porque o coração vai ampliar, e vamos operar somente na energia do auto-amor, do divino, do respeito, da humildade, né? Então, é isso que eu desejo para vocês, muito amor. Ame a você mesmo, ame a sua família, ame as pessoas que você trabalha, ame os seus vizinhos, né? Seja esse exemplo, essa estrela que brilha, né? No signo de aquários, né? O aquariano, que é tão bonito, que pensa no futuro, que pensa na humanidade. Respeite a humanidade, respeite o planeta, respeite o divino. Um beijo enorme, fique com Deus e até mais!